48ª Ciranda Cultural de Prendas do Rio Grande do Sul, aqui na WebTV Eco da Tradição. Vamos entrevistar agora a primeira prenda juvenil da 20ª região tradicionalista, Cristina Künzler-Dimmer, do CTG Missioneiro dos Pampas, da cidade de Três Passos. Conta pra nós um pouco da sua trajetória de prenda até chegar aqui à Ciranda Cultural. Bom, boa noite a todos que estão nos assistindo. A minha trajetória é longa dentro das Cirandas, fazem sete anos que participo. Participei da 46ª em Passo Fundo e digo a todos que estão nos assistindo que não desistam dos seus sonhos, a todas as prendas, que é um momento muito especial, é um momento mágico na vida de cada prenda. Participem, vale a pena, vale a pena pelo nosso tradicionalismo. E que legado que tu leva pra ti dessas duas Cirandas que tu já participou? Bom, além do grande conhecimento que adquirimos dentro dessas Cirandas, o maior legado, sem dúvida alguma, são as amizades que adquirimos. Fala vocês dessa 48ª, que estamos no segundo dia, mas que já está sendo um momento muito importante e grandes amizades que vão durar com certeza a vida inteira. E eu sei que tu já falou um pouco pro pessoal ali, mas que mensagem tu gostaria de deixar pra quem está assistindo e também pras demais candidatas? Bom, como eu falei antes, a todas as prendas, a todos os tradicionalistas que nos assistem, digo que não desistam dos seus sonhos, quer sejam prendas de faixa ou peões de crachá, que não desistam, o nosso tradicionalismo vale sim muito a pena, a Ciranda, o Entreveiro vale muito a pena, porque além da gente adquirir um grande conhecimento, a gente sai com inúmeras amizades e com certeza eu nunca vou esquecer esse momento. Então a todos que estão em casa, nunca desistam dos seus sonhos. Muito obrigada e continue acompanhando a Ciranda Cultural de Prendas aqui na WebTV Eco da Tradição.